Verdade aqui, mesmo com a distância, com as correria, com os imprevistos, com as coisas do dia a dia. Vocês se dão bem até na hora da putaria, amizade boa é assim, dura pra sempre. Fode, fode, sem perder a amizade, se tiver carente, fode, fode, sem perder a amizade, se tiver carente. Fode, fode, sem perder a amizade, se tiver carente, fode, 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 se tiver carente, fode, fode, sem perder a amizade.